Sejam bem-vindos a essa aula, que nós vamos para a etapa do reconhecimento dos textos utilizando a biblioteca Easy OCR. Essa é a etapa mais rápida. Vamos abrir uma nova célula de código, criamos a variável Reader, que será um objeto dessa classe Reader do Easy OCR que nós fizemos a importação anteriormente. Basicamente, nós vamos passar dois parâmetros. O primeiro é a lista dos idiomas. Perceba que o nome do parâmetro é LengList. Leng significa Languages. E logo na sequência, passamos o parâmetro GPU, que vai indicar se nós queremos ou não utilizar a GPU. Passamos a variável GPU que nós havíamos definido anteriormente. Logo na sequência, criamos a variável Resultados. O nome dessa variável também poderia ser texto. Chamamos o Reader e temos a função chamada ReadText e passamos a imagem. Note que nós estamos enviando a imagem original sem fazer a conversão de BGR para RGB, pois conforme eu comentei anteriormente, o Easy OCR consegue trabalhar com esse tipo de imagem e também não é necessário fazer a conversão para escala de cinza. Executamos, note que na primeira vez ele vai indicar que ele está fazendo o download dos modelos. Vai levar alguns segundos para ele fazer o download. Note que nós temos o modelo de detecção e também o modelo de reconhecimento. Só relembrando rapidamente que quando nós trabalhamos com OCR, existem duas fases. A primeira fase é fazer a detecção de possíveis locais na imagem onde pode ter um texto. O resultado do modelo de detecção são os Balding Boxes, as caixas delimitadoras onde os textos estão. E o reconhecimento é efetivamente a etapa do OCR, que será feita a conversão de imagem para texto. Ou seja, nós temos essa imagem com o texto Begin, precisamos transformar de imagem para String. Agora vamos observar os resultados. Digitamos Resultados e perceba que nós temos três valores, que são bem intuitivos. Primeiramente, nós temos o Balding Box, onde o texto foi reconhecido. E esses valores indicam as coordenadas X e Y para os quatro cantos da Balding Box. O canto superior esquerdo, o canto superior direito, canto inferior direito e, por fim, inferior esquerdo. Logo na sequência, nós vamos trabalhar com esse Balding Box para nós fazermos o desenho na própria imagem. O segundo parâmetro apresenta o texto que foi detectado e, logo na sequência, nós temos a confiança desse texto. Nesse caso, 60%. E na próxima aula, nós vamos escrever os resultados na imagem. Obrigado e até lá!